Bom, e a gente continuou falando de negócios. Acontece desde ontem aqui em Goiânia uma feira sobre o mercado do casamento. É uma boa oportunidade para quem está querendo se casar conhecer as tendências da festa, de artigos de decoração e até mesmo de vestidos de noiva. Não importa se o vestido é imponente ou simples, o que importa é estar deslumbrante no dia do casamento. E também não importa se é branco ou dourado. Aliás, segundo o estilista que criou essa coleção, dourado é a nova tendência para o mercado de noivas. Trabalhou doado em todos os seus tons. E o doado é nobre, ele enobrece, ele enriquece e é uma das grandes novidades, é uma dica que eu deixo aí para o mercado. A nova coleção foi lançada nesse evento destinado a noivas, que apresentou artigos e novidades para casamentos. O interesse do público só confirma. O segmento continua em alta. O mercado de noivo sempre é muito agitado. A gente trabalha com festa, trabalhamos com sonho. Eu acho o mercado, o mercado lindo e ele é um mercado sempre em expansão.